Aqui é o Daniel Aguimero, pra vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, hoje eu estou aqui novamente em Policipato Simulator. Sim, o episódio atrasou bastante, mas troca aqui de volta o episódio 2, né? E bom, hoje eu estou aqui atrás de alguns criminosos que estão bebendo e dirigindo, galera. Então, é o seguinte. Bom, como vocês já sabem aí no título, eu vou ensinar para vocês como receber o seu salário aqui no jogo, né? Por causa que uns também é meio diferente. Então, vamos lá, eu preciso caçar esses caras aí. Quem já caça? Parece que eu sou tipo um caçador, mas é policial, vocês estão sabendo. Bom, eu tenho que... Aqui, isso, você, cara. Ai, deixa ele. A gente tem que andar com a sirene já ligada, porque é bem mais fácil de achar os caras. Tomar muito cuidado. Não é pra gente não bater também. Ou você aí. Isso. Boa. Esse cara aqui era um dos que eu queria, né? E deixa eu investigar aqui também. Nossa, esse cara aqui está doidão. Tinha que prender a... Não, não é, não. Aqui dentro tem uma moça, mas tem que prender... Tem que prender essa moça aqui também. Tá doida ali. Bom, bora lá. Vamos investigar, né, galera? Pra ver se tem alguma coisa aqui, tá? Isso é um moço ou uma moça que eu não vi? Isso é um moço. Tá bom. Meu amigo... Essa não tá muito bem não. Beleza. Aqui, aqui. Nossa, nossa. Vou arrastar ele. Então, vamos nessas missões aqui, galera. São... São essas missões aqui que vão te ajudar, tá bom? Mas pra eu provar melhor pra vocês Eu tenho que Ir atrás de mais É Drunk drivers Pessoal que bebeu E dirige E bom Eu antes tava com muita dificuldade Pra achar, né? Por isso que eu Não tava conseguindo trazer o vídeo Porque tá muito complicado Mas bom Acho que aqui agora com o vídeo eu tô tendo sorte E bom, também outra coisa É O O episódio já era pra ter saído Há muitas semanas atrás, mas Tava O jogo não tá me favorecendo muito Porque vocês tão vendo Eu achei, galera, muitos tipos de Maneiras Muitos criminosos, né? Não são criminosos, mas são pessoas Que tão fazendo atos ilegais E Mas não tava conseguindo achar Então Né? Eu tava vendo aqui Mas daí pra você ser assim Se eu ficar Tentando assim Eu nunca vou conseguir gravar Então Eu venho aqui e gravei assim mesmo Mas bom Mas bom Seguindo agora o objetivo de vídeo Esse daqui foi só um momentozinho Explicação só Bom Seguindo agora a ideia do vídeo Que é mostrar como você conseguiu seu salário É o seguinte Você tem essas missõezinhas Que Eu Só não tenho a informação Se é São as mesmas sempre Mas Você tem que às vezes Por exemplo Ah Prender Três criminosos É Aplicar cinco multas É É Aplicar multas Em pessoas que Em três pessoas Que estavam com velocidade mais alta que o normal Coisas assim E Daí você vai conseguindo as missões Né galera E Daí tem uma Não é a aba que fala Área Acho que é a área que fala Bom Tem um botão né Que você consegue ver As suas estatísticas E O seu nível né E Também você consegue Resgatar o seu salário Lá Eu vou mostrar isso pra vocês Mais pra frente né Por isso que é importante Você ficar até o final Porque Eu estou na Busca aqui Dos Caras né Não dos caras Mas As Pessoas Mas pelo menos Esse pessoal aqui da cidade Tá muito Tem uma Qualidade né Uma coisa boa Pessoas da cidade aqui Tá muito bom Porque eles não tão Dirigindo e bebendo Né Então Isso é bom Nossa Mano Só balançou o carro Só né Só balançou Vamos lá Mas tá difícil Tá complicado Nossa Tá complicadíssimo Tá demais De achar esses caras Por isso que eu gosto Às vezes de andar Nessa parte da pista Aqui Porque É Por causa que daí Se vier um carro Daí eu já tô Mais de boa né Não Não Eu quero achar os caras Que tá Bebendo Opa Você Eu quero O O O Opa Eu vou ver Eu vou Se eu não conseguir Atrás dele Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Não 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 foge, não foge, não foge. Não foge. Isso, 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 isso. Tá parecendo um Charles, tá bom. Vai lá, vai lá. Por que eu... Isso, isso, muito bem. Ai. Acho que aquele cara ali também, ele tava bebendo de... Mas tá bom, tá bom. O importante é que a gente conseguiu... Eu não ia falar que era um cara, mas... É que, galera, eu sei que também tem... Eu sei que eu... É que meu costumo falar cara e mano, tá bom? Mas, bom, vamos lá. Uh, essa moça aqui não tá muito bem, não tava. Ela tava acima da velocidade. Teve coisas ilegais encontradas no carro dela. E... Ela tem um histórico de... Na polícia de duas estrelas. Nada especial na polícia... Na polícia de data base. Tá bom, vou só aplicar uma multa, porque... Eu prefiro prender, mas quando... Acham... Encontram alguma coisa na data base, sei que eu prendi o outro cara lá, mas tá bom. Vamos lá. O nome dela é... Karen... 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 Jones. Eu... Não sei como é que se pronunciar. Bom... Sei que é alguma coisa assim. E vamos lá, eu acho que tá perto, né? Tá perto. É, galera, só mais uma. Só mais uma minha, eu acho, né? Eu acho que só mais uma minha. E a gente já consegue... Vamos assim dizer... Completar nossa milestone. E o jogo chama de milestone como... Eu não sei traduzir milestone para português. Eu também falo milestone porque sim, né? Então... Como é que é uma explicação aí para vocês? Bom... Agora... Falta um. Só um, galera. Sabe o que é um? Fiquei... Um tempão... Mas parece que é mais difícil, galera. Parece que é o mais difícil que tem. Eu sempre acho fácil. Vamos lá. Foi do outro lado aqui, né? Só para qualquer coisa. Opa. Quem quer uma pista de uma mão só? É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Vamos lá. Tá bom. Deixa o suspeito escapar. Não estou nem aí. Vamos lá. Agora, gente... Eu só não sei onde é que eu posso encontrar com mais facilidade. Eu só sei que eu preciso daquele cara. É... Estou falando já para vocês, né? Cara... Quero dizer pessoa, né? É... Precisa de encontrar as pessoas. E... Bom, galera. Eu considero o Polispato Simulator um dos melhores jogos de Polispato da Play Store, né? É... É bem completo o jogo, né? Eu curti muito. E também quero que você curte o jogo... Tanto o Polispato Simulator e tanto outros jogos da SkizOffice. Se inscreva no canal aí, porque... Basicamente eu já trouxe todos os jogos deles aqui e... Né? Estou fazendo essa série aqui de Polispato Simulator. E... Bom, vamos assim dizer. No primeiro episódio, o pessoal deu bastante... O pessoal deu bastante apoio. Então estou fazendo um segundo aqui. E... Além do mais... Um salve aí. Deixa eu esperar o jogo terminar de bugar para não bugar minha fala também, né? Porque... Se bugar minha fala não vai... Dá para entender o que eu estou falando. Vamos lá. Esperar bugar... Esperar bugar o jogo. Estou doido. Eu acho que agora já dá para entender, né? Bom... Vamos assim dizer. Um... Eu estava querendo dizer... Quer dizer. Eu estava querendo dizer, galera. Um salve aí para o Gustavo Matheus. Que ele comentou para eu trazer a segunda parte. Já tem um tempo, né? E eu estava... Suadiando, suadiando, suadiando. E... Eu finalmente trouxe. Então... Salve exaço aí para você. Gustavo Matheus. Só que estou trazendo no domingo. Estou trazendo... Minha última promessa para trazer nessa sexta. Não consegui. Então... E ontem, claro. Para você que não viu. Teve o meu primeiro short aqui no canal. Tá bom? Então caso você... É... Assista bastante shorts. Confere aquele vídeo lá. É um vídeo de Redanjo. Opa! Meu amigo! Não. Não, não é meu amigo não. É minha amiga. Mas... Isso! Boa! Galera! Finalmente! Confere aí... O... Vídeo. Tá bom? Vídeo de ontem. Ontem, sábado. Tá bom? Se não me engano, são vídeos toda segunda, quarta e sexta. É que essa semana o canal completou um ano. Por isso... Vamos assim dizer... É... Por isso... Os vídeos... Toda semana... Todo dia. Meu Deus! Mas é sempre... Segunda, quarta e sexta. Tá bom? E... Segunda, sempre bus. Brasil Simuleto no canal. Caso você goste. Simulador de ônibus. Se inscreve no canal que eu vejo toda segunda de Brasil Simuleto. Bom... Tá. Tem um histórico bem alto, né? Ah, vou só dar um ticket. E vamos lá. Completamos a missão. Completamos a missão e diz que sim. Né? Vamos lá. E 100% galera! É... Mind Stone completo. Aqui ó. Return to Police Station to... Sei lá. Eu não sei. Fala em inglês. Bom pessoal. Vamos lá. E... Police Station é o menu do jogo. É só você voltar. É rapidinho. É só aperta pause e volta pro menu. Não precisa dirigir... Levar o carro até lá, né galera? Mas bom. Vamos lá. Então... Basicamente você tem que ir fazendo as missões. Indo atrás de certos criminosos. Né? Ou de certas pessoas que estão infligindo meio que a lei. Né? E daí você consegue. Né? O seu dinheiro. Que é a sua mágica. Tipo uma tarefa. Que você tem que cumprir. Uma meta. Que você tem que cumprir pra você conseguir. E conforme que você passa. Né? Ou seja. Faz mais porcentagens. Né? Passa do... Tanto necessário. Você ganha mais por isso. Então... Vamos lá. Daí aqui vai ficar esse símbolo de dinheiro. E daí você pode... Dar um... Um clã aqui. Vai ficar assim. Tá bom galera? Daí você... Vai ficar escrito assim. Quando você entra nesse menuzinho aqui ó. Embaixo desse monte de carro. Embaixo desse símbolo da prisão aqui. Vai ficar piscando esse... Esse negócio assim. Vai ficar trocando. O símbolo da polícia. E o do dinheiro. Você vai vir aqui no botão... Clã. Ou Clã. Eu não sei pronunciar em inglês. Já falei. E... Para... Dinheiro. Agora galera. Eu coloquei 3 mil. Porque... Eu consegui bastante coisa a mais. Né? Então... Por isso que eu consegui 3 mil. Você pode conseguir 2 mil. 3 mil. Pode variar bastante. Tá bom? Então... E você vai subindo de nível. É... É só você vir aqui. Que você consegue. Depois de completar a sua milestone. Tá bom? Daí agora ele vai te dar novas... Novas... Novas milestones. Né? Novas tarefas. E... Você vai completando. Vai ganhando o seu dinheiro. Beleza? Daí você vai comprando os carros. Vai fazendo as missões. E assim vai. Então... Só lembrando. Comente aí o próximo vídeo que você quer que eu traga. Tá bom? E... Eu tô citando sugestões aí. Só falar. Que eu... Vou dar um coração no comentário. E também vou... Eu também vou trazer o vídeo no canal. Tá bom? Tem que... Eu só tenho que ver se o jogo é compatível com o meu celular que eu tô usando. Né? E... Daí qualquer coisa eu te respondo. Rapidão. Mas não é tão rápido. Mas... Eu te respondo. E eu trago pro canal qualquer coisa. Tá bom? E também outra coisa. Eu gravo pro canal. Beleza? E também deixa o seu like. Porque o like ajuda muito. Ao youtuber recomendar o vídeo. E as outras pessoas vão saber. Que... É assim que se faz. Pra você resgatar a sua milestone. Sua dinheiro. Né? Sua ginguinha. E outra coisa. Se inscreva no canal. Para não perder mais nenhum vídeo. Nem de jogos da Skizoft. Nem outros jogos. Jogos diferentes. Pode ver aí. Que tem muito jogo daora no canal. Você pode fazer... Jogar... Jogos... De entretenimento. Simuladores. Tudo de jogos... De celular. Beleza? Então... Bom. É isso. Valeu. Falou. Tchau. E fui. Tchau. 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 Tchau.